Fala galerinha, aqui é Rodrigo Bispo, estou aqui passando para mostrar mais um Rotom Tom 6 polegada RB Drones Top Line, se liga no som Afinação giratória galera Com essa borboleta E vem também esse clamp para você colocar na sua estante, no seu rack E esse aqui vai para meu amigo Wendel Nascimento de Coari, Amazonas Quem quiser fazer esse orçamento galera é só entrar no zap 7381983816 que a gente envia para todo o Brasil, beleza? Aí se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito ainda, dá seu like, dê seu comentário Que a gente vai te atender com maior paciência e maior amor, valeu? Um abraço, Deus abençoe vocês